O ColorNote é um aplicativo simples e prático de bloco de notas. Conta com opções como lembretes, mensagens, calendário e muito mais. Uma função legal é criar uma lista de compras, com possibilidade de marcar itens já cumpridos ou finalizados. Tudo isso com backup online, sincronização entre aparelhos, lembretes na barra de notificação e muitas cores para escolher. O Snapseed é um editor de fotos grátis e profissional criado pelo Google. Ele tem um monte de ferramentas e filtros para criar efeitos super precisos e bonitos. Perfeito para dar aquele up nas suas fotos. O app Planos de Fundo do Google é para quem cansou de usar sempre a mesma imagem de fundo. Com ele, dá para escolher várias fotos incríveis, tanto para a tela principal como para a de bloqueio. São separadas por categorias e dão uma nova cara para o seu celular. Você tem que ter! Legal, né? Aproveite e se inscreva no canal para curtir novas dicas e também para saber sobre novos lançamentos. . . . . Legenda Adriana Zanotto